Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada duas semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando a fase oral do desenvolvimento psicossexual de acordo com a teoria do Freud. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quando nós estudamos a psicanálise, a gente desconstrói vários mitos que existem sobre a psicanálise. Acredito que neste vídeo nós vamos desconstruir alguns mitos também. O que a gente entende da psicanálise? O conceito fundamental da psicanálise é o conceito de pulsão, que é o impulso que nos move a agir para encontrar uma certa satisfação. A pulsão fundamental que nos move é a pulsão de morte. Morte aqui significa zerar completamente os estados de excitação. Encontrar uma satisfação plena no qual qualquer estado de incômodo, de insatisfação ou qualquer estado de excitação, ele seja satisfeito e você encontra então um caso em que você vai ter zerado, digamos assim, o estado das excitações. Esse tipo de estado pleno no qual se zera completamente os estados de excitação é do campo do impossível. Não é possível encontrar esse tipo de satisfação plena que faz com que todos os estados de excitação sejam satisfeitos. Porque isso implicaria morrer completamente, né? E morrer num sentido bem metafórico de encontrar um estado de tranquilidade perfeita, sem qualquer excitação. Não existe esse estado de excitação. Sem excitação. A gente está sendo excitado. Excitação, tudo que chega no nosso corpo, que gera algum incômodo. Então, nosso corpo está recebendo coisas do ambiente a todo momento. Também estamos recebendo excitações internas. Então, nosso estômago informa que a gente está com fome. O estômago está vazio. Está chegando coisas aqui na minha visão, no meu tato. O vento bate na minha pele. O som chega ao meu ouvido. Então, é como se tivesse, toque, 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 várias coisas chegando na nossa mente. Assim, várias coisas. Então, zerar esse estado de excitação é impossível. A menos que a gente pudesse não ter nascido. Como esse tipo de satisfação completa da pulsão de morte é impossível, a pulsão de morte se modifica. Ela se modifica em uma pulsão que garante que haja, pelo menos, uma dissatisfação parcial. Então, talvez eu não possa eliminar todas as excitações. Eu não possa matar todas as excitações e zerá-las. Mas eu posso matar a fome. Eu posso matar a sede. Eu posso matar a tesão. Então, uma parte da pulsão de morte se modifica em pulsão de vida. Que é essa pulsão que tem a ver com a satisfação da fome. Que tem a ver com a satisfação da sede. Que tem a ver com a satisfação do sexo. Essas satisfações, elas são parciais, portanto. Na medida em que eu não posso encontrar uma satisfação plena, que zere todos os estados de excitação, eu posso, ao menos, encontrar satisfações parciais. Então, pense agora que o bebê chegou no mundo. A sua pulsão que visa satisfações parciais, nós vamos chamar de pulsão sexual. E aqui vai ser importante da gente pensar primeiro o que é sexualidade. Sexualidade, para o Freud, não é sexo. Sexo é uma das formas de viver a sexualidade. Uma das formas de expressão da sexualidade. O que é sexualidade? Sexualidade pode ser definida como excitações que propiciam prazer, para além da mera satisfação de uma necessidade fisiológica. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou comer. Quando eu vou comer, eu satisfaço uma necessidade biológica? Satisfaço? Eu satisfaço a necessidade que aquele alimento me traz. Mas quando eu como, eu também sinto prazer naquilo que eu como. Hum, como é bom comer um pedaço de bolo? Hum, como é bom comer uma torta, uma pizza? Então, o comer, ele envolve mais do que satisfazer uma necessidade fisiológica. Ele envolve também satisfazer uma necessidade psicológica, de satisfação, de prazer. Então, toda vez que a gente tiver uma membrana do corpo, uma área do corpo que requer uma satisfação prazerosa, para além de um mero atendimento de uma necessidade biológica ou fisiológica, isso é sexualidade. Sexualidade, portanto, é qualquer prazer que não seja redutível à mera satisfação de uma necessidade fisiológica ou biológica. Então, o ato de comer tem uma satisfação biológica, mas tem mais do que isso. Tem a satisfação prazerosa, por exemplo, de comer um pedaço de bolo. Toda satisfação que está ligada a uma zona do corpo, que não se reduz a uma mera satisfação biológica, que está relacionada a uma membrana do corpo que é estimulada, isso é sexualidade. Então, quando eu como e eu satisfaço o prazer da boca, da membrana, da mucosa da boca, isso é uma satisfação sexual. Quando eu tomo um copo de água e eu satisfaço minha sede, mas pra além de uma necessidade da sede, se a água não tem sabor, nós vamos pensar um vinho, um vinho tinto. Um vinho tinto me satisfaz não só minha sede, mas me dá prazer tomar um vinho tinto. Tudo isso é sexualidade. E o sexo, transar, matar o tesão, é uma das formas de encontrar satisfação corpórea. Mas alguém pode perguntar assim, não, mas por que o Freud usa a palavra sexualidade pra se referir até a matar a fome, o desejo de comer alguma coisa? Por que ele está usando assim? Porque ele quer mostrar que o sexo é só um tipo de algo maior. Que encontrar satisfação, por exemplo, de ter prazer em ter o seu genital estimulado, não é uma coisa que é diferente, em tipo, de encontrar prazer em ter a boca estimulada por uma comida gostosa. Não é que tudo é sexo. É que nem tudo é sexo. Então, assim, nem tudo sobre a sexualidade é sexo. Sexualidade é encontrar prazer em zonas do corpo. E o sexo, transar, o orgasmo, é uma das formas de encontrar prazer em zonas do corpo. Por isso, o sexo é uma forma de alguma coisa maior do que o sexo, que é a sexualidade. Então, na psicanálise, tudo é sexo? Não. Na psicanálise, tudo é sexo? Não é sexo. Nem tudo é sexo. Porque a sexualidade é muito mais ampla do que sexo. Tudo é sexualidade? Também não. Porque, como a gente viu, a sexualidade é uma forma modificada de satisfação de uma coisa mais fundamental, que é a pulsão de morte. Então, tudo é sexualidade? Também não. A sexualidade é quando eu satisfaço parcialmente as minhas pulsões. Porque uma satisfação plena não é possível. Porque a sexualidade não satisfaz. Então, entenda que a sexualidade é uma forma de encontrar satisfação parcial. Já que a pulsão de morte não tem satisfação parcial. Por isso, toda pulsão de vida é pulsão de morte. Porque matar a fome e sentir prazer em comer alguma coisa, sentir prazer em beber alguma coisa, também, tudo isso que é relacionado à conservação da vida, vai para além de uma necessidade fisiológica, e envolve também prazeres. E à medida que a gente vai se desenvolvendo psicologicamente na nossa vida, essas satisfações parciais, em épocas e estágios da vida, elas têm uma predominância. Ou seja, existe uma região do corpo que tem predominância. Quer dizer que tem exclusividade? Não. Quer dizer que aquela região do corpo é a região em que predominantemente nós buscamos prazer em uma determinada fase do desenvolvimento. Isso a gente vai chamar de estágios do desenvolvimento libidinal. Ou de fases do desenvolvimento libidinal. E o que é libido? Libido é a energia derivada da transformação das pulsões sexuais investidas em determinados objetos. Aqui é uma metáfora, a metáfora da energia. Nós temos uma energia sexual, sexual agora no sentido amplo, pra incluir prazeres da boca, pra incluir prazeres de outras partes do corpo, o prazer do toque, tudo que está relacionado ao prazer que eu sinto em mucosas do corpo é sexualidade. E o que é libido? É a energia que eu invisto nisso. É uma metáfora. Não quer dizer que tem literalmente uma energia misteriosa que a gente investe. Aqui a gente vai usar uma metáfora com a ideia de energia que a gente encontra, por exemplo, na mecânica. Então, eu invisto energia. Eu invisto uma carga de energia pra encontrar satisfação. Então, essa é uma metáfora. Não é pra vocês entenderem libido como se fosse uma energia literal, misteriosa. Não, é uma metáfora que a gente usa com a mecânica, com outras áreas, com a física, com tudo aquilo que envolve o conceito de energia, pra gente entender que a gente investe energia para encontrar certas satisfações, certos prazeres. Qual que é a primeira região do corpo que no desenvolvimento psicológico de uma pessoa é predominante encontrar prazer? A boca. A boca é a primeira região de prazer sexual que a gente tem, predominantemente. Quando o bebê nasce, ele tem prazer em várias partes do corpo. Isso o Freud chamava de perversão polimorfa. Ou seja, eu encontro prazer em diferentes partes do corpo. A palavra perversão na psicanálise não tem conotação negativa. Perversão é encontrar prazer em regiões que não sejam região genital. É só isso. É porque a palavra perverter vem de desviar. Desviar da região genital. Porque tradicionalmente, as pessoas pensam que prazer sexual é só na região genital. Então, tudo que não está na região genital era considerado uma espécie de perversão. Então, o Freud incorpora essa palavra, tirando dela a conotação negativa, pra falar que a gente encontra prazer em regiões que não é a região genital. O bebê encontra prazer no toque da mãe, no seu rosto, na sua pele. Mas, embora o bebê sinta prazer em várias partes do corpo, e aqui prazer é sexual no sentido de sexualidade, não de sexo, embora o bebê encontre prazer em várias partes do corpo, a região em que ele predominantemente encontra prazer é a boca. E aí a gente pensa, por quê? Por que a gente pode considerar isso sexualidade? Como que eu defini sexualidade? Todo prazer ligado a uma região do corpo que não se reduz a uma mera satisfação de uma necessidade biológica. E a gente pode perguntar, o bebê, o prazer que ele sente na boca é só por causa da satisfação biológica? Não pode ser. Porque o bebê não mama só por causa do leite. Se o bebê mamasse só por causa do leite, não existiria chupeta, não existiria mamar o dedo. O bebê só gosta de chupar a chupeta, só gosta de chupar o dedo, porque ele encontra um prazer na sucção que vai pra além de satisfazer a necessidade biológica de nutrição. Se fosse só pra satisfazer a necessidade biológica de nutrição, então o bebê não mamava dedo, então o bebê não chupava chupeta, porque não tem leite na chupeta, a chupeta não satisfaz, não nutre. Então quando o bebê mama, ele não mama só por causa do leite, ele mama também porque isso é prazeroso, e isso é sexualidade. É quando algo é prazeroso para além da mera satisfação de uma necessidade biológica. Isso é sexualidade. Sexualidade tem sentido bem amplo. Nós podemos distinguir a fase oral em dois períodos. Ele se sobrepõe a uma distinção mais didática, mas a fase oral se distingue em fase oral precoce e fase oral sádica. A fase oral precoce é quando o bebê começa a mamar. Ele mama, mama, mama. Ele suga. É ligado a sugar. Já a fase oral sádica, sádica vem o quê? Prazer em causar dor, que é quando o bebê sente prazer em morder o seio. Então nós distinguimos na fase oral dois elementos. A fase oral precoce, em que o prazer está mais em sugar o seio, e a fase oral sádica, em que o prazer também está em morder o seio. Vocês podem ver que o bebê morde. Mas não precisa ser só o seio, né? Porque como eu disse, por exemplo, o bebê mama chupeta. O bebê mama o dedo. E o bebê também morde. Ele morde as coisas. Inclusive a gente tem que tomar um cuidado, né? Tem brinquedos que vêm com aquela advertência. Não deixar perto de crianças com menos de três anos. Por quê? Porque na fase oral, o bebê leva tudo na boca. Ele morde, ele suga. Tanto que o Freud também vai chamar isso de fase canibalesca. Que é a fase de levar tudo à boca. Fase canibalesca significa que a boca é o destino de tudo que está próximo do bebê. A boca propicia ao bebê o conhecimento do mundo à sua volta. Nós podemos pensar, então, que a boca, para a criança, é como se fosse a forma dela conhecer o mundo. Então, tudo que a criança vê, ela quer levar na boca. Porque é como se fosse a forma dela ir conhecendo as coisas. Tudo ela quer levar na boca. Por isso que bebê é complicado, né? Bebê, você dá um negócio para ele, ele coloca na boca na hora. Você vem com um chucalho, você entrega um chucalho na mão do bebê. A primeira coisa que ele faz é colocar na boca. Então, por isso que nessa fase, a gente tem que ter esse cuidado. Porque a criança leva tudo na boca. Porque é como se isso fosse a primeira forma de ela conhecer o mundo. Quando nós estudamos sobre pulsão na psicanálise, nós aprendemos que a pulsão, ela está no limite entre o psicológico e o biológico. Porque ela está ligada, sim, a uma satisfação biológica, ao prazer em uma região do corpo. Mas ela não pode ser só biológica. Como eu disse, a sexualidade não é redutível a satisfações biológicas. A pulsão envolve uma dimensão psíquica, uma satisfação psicológica. Então, por isso a pulsão está no limite entre o biológico e o psicológico. Por causa disso, nós podemos distinguir na pulsão a sua dimensão biológica e a sua dimensão psíquica. Do ponto de vista biológico, o prazer da boca, a princípio, está relacionado a satisfazer uma questão de nutrição. Eu preciso mamar. Então, a satisfação biológica está ligada ao leite materno. No entanto, para além de uma satisfação biológica, o bebê encontra uma satisfação psicológica ou psíquica. Essa satisfação é o seio da mãe. O seio da mãe representa para a criança não só um pedaço do corpo. Representa para a criança a figura da mãe. Uma relação de afeto. Quando o bebê mama, ele fica próximo ao olhar da mãe. Enquanto o bebê está mamando, ele pode ver o rosto da mãe. O olhar da mãe. E isso é prazeroso. Por isso, a fase oral está ligada a esse prazer encontrado no amor da mãe. No afeto materno. Aqui, é claro, a gente está falando de mãe. Porque na nossa cultura, geralmente, é assim. Mas não precisa ser a mãe, literalmente. Pode ser qualquer figura que cuide dessa criança. Se tiver um casal gay, se ele é um casal gay, pega a criança no colo, o pai, e dá uma mamadeira pra ela, e fica ali com ela no colo, a criança encontra prazer nisso. Nessa figura paterna, que exerce um cuidado, que culturamente é considerado materno. Por isso, quando eu falo mãe aqui, eu não estou falando mãe literal. Pode ser qualquer figura de cuidado. Mãe aqui significa figura de cuidado. A mãe, essa figura de cuidado, que pode ser o pai, pode ser um casal gay, pode ser a tia, pode ser uma mulher do orfanato, eu não sei. A mãe, ela também insere o filho na ordem simbólica. Porque agora, aquela criança tem significado. Ela significa algo pra mãe. Ela também é objeto de amor da mãe. A mãe nomeia aquela criança. A mãe coloca aquela criança no contexto da cultura, da linguagem. Então, essa fase oral, também é uma fase, tanto ligado a introjetar, a inserir algo, a alimentar-se, mas também, se a gente for usar uma metáfora, é a fase de introjetar a criança no mundo da linguagem. Introjetar a criança no mundo da cultura. Uma coisa que é importante dizer sobre essa questão da mãe. Alguns psicanalistas, depois do Freud, exageraram o papel da mãe. Como se a mãe fosse tudo. Como se a mãe determinasse o futuro da criança. Como se a mãe fosse a coisa mais importante, o objeto perdido. A mãe não é o objeto perdido. Como eu disse pra vocês, a pulsão fundamental, que é a pulsão de morte, ela não encontra satisfação plena, porque o objeto que causa essa pulsão é um objeto do campo do impossível. Então, nada na realidade pode ser o objeto que move a pulsão. Porque não existe. Como não existe, a pulsão se modifica para encontrar satisfações parciais. E o que é a mãe? A mãe é esse o primeiro objeto que vai dar uma satisfação parcial. Mas não é o objeto mais fundamental. Porque o objeto mais fundamental é do campo do impossível. Sempre vai ter uma falta. Sempre vai ter uma lacuna. Nunca é possível encontrar satisfação plena. Então, a mãe não deve ser vista como se fosse o primeiro objeto da grande satisfação plena. Aquele objeto que dá a satisfação completa, que é onipotente, que é completo. Não pode ser. Porque a mãe vem depois. Só depois que a pulsão de morte se modifica. Só depois que a pulsão de morte renuncia à possibilidade de uma satisfação completa. É que a mãe pode ocupar o lugar de dar uma satisfação parcial. A mãe é o primeiro objeto real a ocupar esse lugar? É. Mas é o objeto fundamental? Não pode ser. Não pode ser. Porque, se não, isso significaria que nós temos algo na realidade que pode atender a nossa demanda. Nem a mãe pode atender a nossa demanda. A mãe não é tudo. A mãe não é o determinante. A mãe não é o que dá a satisfação completa. A mãe é só o primeiro objeto de satisfação parcial. Então, não exageremos o lugar da mãe. Um outro cuidado também, que psicanalistas às vezes erram, é de pensar que, a partir do entendimento da fase oral, nós podemos determinar uma etiologia de causa e efeito para os transtornos mentais. Então, tem muita gente que vai falar assim, esquizofrenia é uma coisa que é um problema na fase oral que deu esquizofrenia. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de leitura. Não podemos estabelecer relações de causa e efeito universais e simplistas. Não é assim, a pessoa tem esquizofrenia, logo teve um problema na fase oral. Não é isso. Não podemos estabelecer essa relação de causa e efeito. Psicanálise é individual. Cada pessoa tem sua história de vida. Se uma pessoa desenvolveu esquizofrenia, pode ser por N motivos. Pode ter fatores genéticos, pode ter fatores ambientais, mas eu não posso estabelecer uma relação de causa e efeito simplista, do tipo, ah, um problema na fase oral causa esquizofrenia. Sejamos cuidadosos com isso. E um terceiro elemento é dizer que a fase oral é a fase em que predominantemente o prazer é encontrado na boca. Significa que é só na boca que o bebê encontra prazer? Não. Significa que a fase oral, depois que passa a fase oral, não tem mais prazer na boca? Não. A boca vai continuar sendo uma região de prazer para toda a vida do sujeito. Ela só não vai ser a região predominante. Para o bebê, a região predominante é a boca? É. Mas depois que você cresce e encontra outras áreas do corpo que dão prazer, a boca vai continuar sendo uma área de prazer, mas outras áreas do corpo vão ter prevalência. Além disso, uma outra pessoa pode continuar tendo a boca como uma região predominante de prazer? Pode. Quer dizer que a pessoa é doente, patológica? Não. Importante dizer isso. Depois que passa a fase oral, o fato de algumas pessoas continuarem tendo a boca como uma região predominante de prazer não necessariamente indica uma patologia. Até porque não faz parte da psicanálise essa distinção entre normal e patológico. Todos somos patológicos. Todos somos patológicos. Então, o fato de uma pessoa continuar tendo prazer na boca depois que passa a fase oral é uma forma de lidar com prazer. Não quer dizer que é a forma errada, não quer dizer que é a forma doentia, porque doentes somos todos nós. E, então, depois que passa a fase oral, todos nós vamos continuar tendo a boca como uma região de prazer, mesmo que não seja predominante. Nós vamos ter prazer em tomar um vinho tinto. Nós vamos ter prazer em fumar. Nós vamos ter prazer em morder a ponta do lápis. Nós vamos ter prazer ao beijar, ao praticar sexo oral. A boca vai continuar sendo uma região de prazer, mas para a maioria das pessoas não vai ser a região predominante. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou do vídeo, tem uma chave fixe na descrição caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento pelo vídeo. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.